Não adianta puxar, na cara da inimiga vai, 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 desfila das amigas, vai, tomba! Nossa! Na cara da inimiga vai, tomba! Desfila das amigas, com muita diversão! Obrigada, galera, pela audiência, até semana que vem, fiquem agora com a Encrenca! Na cara da inimiga vai, tomba! Desfila das amigas, vai, tomba!